Olá, Enzos e Valentinas! Como estamos? Eu estou numa luz diferente e vou contar aqui só um parêntesesinho rapidão. A minha cachorra comeu o fio da lâmpada que fica aqui e da lâmpada que fica aqui ela quebrou. Aí eu achei uma luz diferente e falei assim, ah, eu vou testar essa luz. Gostei. Comenta aí se você gostou, por favor. Hoje a gente vai falar do Adam Levine e a história que ele traiu a esposa, ou melhor, foi acusado de trair a esposa e queria colocar o nome da amante no filho que ele está esperando com a esposa. Eu fico impressionado, como que assim, né? As coisas que acontecem com famosos é muito mais fácil deixar baixo do que o que acontece com famosas. E eu não estou aqui para deixar baixo, não. E aí eu queria aproveitar para abordar essa situação da suposta traição e ver mais de perto como é a vida deles. Analisando a casa do casal. Muito prazer. Eu sou Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão. E aí você vai no Instagram, no TikTok, no Twitter, digitar lá na busca Breno Moreiru, me seguir. Um brilho diferente vai tomar conta do seu corpo. É porque você vai ter se tornado um cristal. Já que seguindo todas essas redes, você vai entrar para o ecossistema Moreiru. Lugar onde não existe ansiedade, depressão, rinite, gases, amidalite e muitas outras coisas. Certo? Combinados? E manda para todo mundo que você conheça esse vídeo também, tá bom? A treta do Adam Levine foi o seguinte. Ele foi acusado não só de trair a esposa, como querer colocar o nome da amante para o filho dele. Um nome neutre, digamos assim, né? E a amante só veio falar disso porque ela mandou o print das conversas dela com o Adam Levine para uns amigos de maneira descuidada. Só que um desses amigos virou amigo da onça. Tomado pela ganância, pensou... Hum, vou vender esses prints para os tabloides e ganhar muito dinheiro às custas da minha amiga. O nome da modelo é Sumner Stroh. Ela é modelo de Instagram. E ela estava receosa de trazer isso a público porque... A profissão dela, gente, recebeu muito preconceito, coitada. E ela não queria ser estigmatizada por isso. Então ela deixou baixa até o máximo que ela conseguiu. Ô, Sumner, olha muita força para você, viu, guerreira? Sofrendo com a sociedade. Não, gente, mas... Por um lado eu entendo, mas assim, nossa, esse sofrimento todo... Atraiu, viu? Atraiu. Então tá bom. Eu estava com um cara com um homem que é marido a Victoria's Secret model. At the time, eu era jovem, eu era naiva, e... E, eu, 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 eu. Então eu era definitivamente muito fácil de manipular. Então eu acho que você sabe quem Adam Levine é. Mas Adam e eu foram se nosotras por um ano. Só que no meio disso tudo, vamos falar da esposa, gente? Porque a esposa ficou chateada. Ver o marido fazendo essas coisas pelas costas, gente, não é fácil. Ainda mais quando a mulher tá grávida do terceiro menino. Imagina se o marido chega e fala assim... Ai, pensei no nome aqui, Sumner. Ou sua marida, né? Ou seu maride. Ai, pensei no nome aqui, Sumner, pro nosso menino. Ai, amor, que legal. De onde você tirou? Ai, vi na internet. Ela ficou triste, mas acredita que não teve nada físico entre o Adam Levine e a modelo. E ele admitiu pra ela que foi um idiota. Ai, ele deu uma declaração. Falou que não acha que cometeu traição de nenhuma forma, mas que passou dos limites. Vamos abrir aspas aqui. Tem muita coisa sendo dita sobre mim agora e eu quero deixar tudo claro. Errei ao falar com qualquer outra mulher que não fosse minha esposa em forma de flerte. Eu não tive nenhum caso extra conjugal. No entanto, cruzei uma linha por um momento da minha vida do qual me arrependo. Em alguns momentos, ficou inapropriado. Eu lidei com isso e já estou tomando os passos necessários para cuidar disso com minha família. Eita. E aí, passou duas semanas e ele fez uma apresentação ao vivo. Pela primeira vez depois dessa polêmica. E aí, teve uma hora que ele foi cantar Sunday Morning. E aí, não, e aí, não, e aí, não, e aí. Essa música bem velha, né? Do Maram Five. Ai, gente, eu vou compartilhar um negócio aqui. Teve uma época que teve um CDzinho da Coca. Aí, vinha com cinco músicas. Acho que vinha Beat, Maram Five e CPM 22. Eu era muito punk, né? Nessa época. Ai, eu tinha esse CDzinho. Sumiu. Mas é isso. Só pra você ver. Nossa, por que eu vou falar isso, né? Coisa de velho. Enfim. Ai, é porque eu era muito fã de Maram Five. Aí, depois, fui conhecendo outras coisas e parei de seguir. Mas, enfim. Era legal. Aí, ele foi cantar essa música, né? Sunday Morning. E aí, ele olhou diretamente pra Bahati. E parecia que não tinha mais ninguém. Segundo relatos. Diz que a Bahati estava super animada. Pulou com as amigas lá na plateia. E que não parecia ter nenhuma tensão rolando ali entre o casal. Aparentemente, tudo está resolvido. Vou dar uma ficha aqui rapidão da Bahati. Ela é modelo. 34 anos. Da Nabíbia. Ela já desfilou 10 vezes pra Victoria's Secret. Tem duas meninas com Adam Levine. E já está com um menino na barriga. Agora, você que achou que teria alguma chance com Adam Levine. Tá triste, etc. Vamos ver mais de perto a vida desse casal. Como um tour pela casa deles. Ó, uma casa branca padrão. Ai, amei a calça dela. Oi, pessoal. Oi. Eu sou Beati. Ai, eu falei o nome dela errado. É Beati. Oi, Beati. Amei sua calça. E eu sou Beati's husband. Quando gravou o vídeo, estava falando assim. Hum, eu sou o namorado da Beati. Quando você foi mandar mensagem pra amanhã, você se apresentou desse jeito também? Hum, então tá bom. Não gostei da roupa dele. Gostei do tênis e da calça. Essa blusa tá estranha. Ô, gente. Eu vou falar um negócio polêmico aqui. Eu achava Adam Levine bonito. Depois, eu achei que ele ficou estranho. Não é porque ele envelheceu, não. É porque ele mudou o estilo. Sei lá. Ele ficou assim um punk romântico. Mas parece que as mulheres gostam, né? Então. Ó, três grêmios. Eita. Esfregou na nossa cara. Piscinão. Nossa, que chique. Um sofazão lá no fundo. Sala bonita. Estante com fliperama. Tá parecendo uma casa assim de qualquer famoso, né? Deve ser o mesmo arquitete. Tá me lembrando a casa do Travis. Marido da Kourtney Kardashian. Vou deixar aqui. Acho que eu fiz esse tour. Então, essa é uma casa de rancho que, em um ponto, foi uma casa de Cliff Mayhouse. Pois bem, é uma casona e um andar só. Que chique. Ai, que humilde. Nem precisa ter dois andares. Ai, nossa. Gente como a gente, né? Eu tenho preguiça de quem fica assim, conversando assim. Eu acho que o hétero, quando ele quer ser simpático, eu já percebi isso, tá? Um hétero mais leve, assim, um hétero plus. Que não é aqueles hétero top. Ele sempre conversa assim. Eu já entendi que é uma linguagem corporal do hétero. Bonito. Gostei dessa entrada, assim. A casa é toda torta, né? Parece uma minhoca, assim, quando você olha de cima. Nossa, tá muito gourmetizado esse vídeo. E isso é uma inspiração da arquitetura japonesa, que tudo é mais rebaixado. Ela é muito alta. Chique, chique. E muito bonita, né? Achei ele meio... O gramado é belíssimo. Não, que quadro estranho. Nossa, parece que tem uns negócios cortados, em forma de xereca. E tem uma xereca prateada no meio. Gente, e esse abajur lá no fundo, que parece um fantasma? Aqui, esse fantasma de lençol? Excêntrica. E olha que eu gosto de umas coisas excêntricas, hein? Emocional, complicado, mas também muito bonito. É uma xereca no meio. Prateada. Eu achei meio poluído. Ainda mais que esses manchas de tinta preta no meio... Tem uma inspiração meio praia, né? Talvez a xereca seja, na verdade, prancha de surf. Aí no meio tem cilosango com imagens de praia. Em volta tem umas coisas meio floresta, mar. Talvez o preto seja a sombra das palmeiras. Nossa, eu viajei aqui. A cozinha é chique. Tem um tapete velho ali? Tem. Mas eu gostei dos bonsais, dos tons. Um branco quente. Nossa, tô gastando também. Se segura, Adão Levine. Ah, tá. Aqui tudo acontece em volta da mesa. Foi aí que você mandou a mensagem pra amante. Nossa. Gente, esse tubarão nesse campo florido, não tanquei. Um tênis dentro de uma caixa, no buffet da cozinha e uma estátua, igual a Megafestadion. Almoço. Jantar. Eu ainda tô incomodado com o tênis em cima do móvel. E nós sempre amamos esse trabalho. E, na verdade, quando a banda fez esse último álbum, eu estava procurando uma inspiração e coisas assim. E eu só olhei um olhar pra essa pintura e vi que foi perfeito pra um cobertor de álbum. Ah, chique. Ah, a capa do álbum ficou bonita. Não é que o quadro é feio, não, mas é... Ele meio que escondeu pequenas coisas pra nós na pintura, então você vai ver. Normalmente ele não coloca animais africanos nisso, mas porque eu sou de Namibia, ele fez isso. E aí ele escreveu Jordi na Cheetah, que foi muito legal. E isso está no álbum. E se você olhar no Cheetah, é o álbum. Esse é o álbum do álbum. Ah, legal. Coisa sobre encomenda é chique, né? Ainda mais quando é arte. Reconheceu. A cozinha é belíssima. Isso, nossa, não tenho nada pra criticar aqui. Lembra uma coisa meio que cadastra, né? Com essa piona, uns recortes bem clean, assim. O fogão, gente. É muito caro. É uma marca francesa que faz... Nossa, é muito caro. Não lembro o nome, mas ó, vou repetir, hein? É muito caro. Eu amo essa... Aprendi com um cristal desse canal. Não lembro seu nome, desculpa. Mas ela falou esquadria ao invés de janela. Então vou usar aqui, tá? As esquadrias pretas dão um tom, um charme, né? Uma elegância pro ambiente. Nossa, eu achei belíssimo. O sofá é meio cor de tijolo e aí tem uma manta neon. Amei. Nossa, ter um cinemão desse, meus amores, é tudo. Street Fighter, Miss Pac-Man. Ah, e aqui que fica o slipperama. Queria muito ter um cômodo desse. É o cômodo da diversão, segundo eles. Estas são também minhas pedras favoritas do mundo. Estas são tão confortáveis. Gente, a cadeira me lembra um bicho. Qual? Não sei, mas muito linda. Acho que se fosse de outra cor, ia ser mais bonita ainda. Que de longe, assim, parece um tolosco, né? E essas também vêm conosco de casa para casa para casa. Nós não podemos sair deles, então... É como sendo acolhado por um urso. Ah, é. Talvez um urso. Mas era um bicho de fantasia, assim, de filme, de fantasia, que eu tava pensando aqui. Isso é onde os seus apóstolos vão e os seus... Nossa. Prêmios e águas. Essa é a sessão da casa. Eu sempre olho neles e estou muito ameaçada de que nós tínhamos, mas, ao mesmo tempo, isso é tão maluco, mas, você sabe... É maravilhoso. Nossa, a Diva Pop brigando por um Grammy, ele... Ah, é bobeira, né? Mas é legal ter... Esse quarto é chique, hein? Parece um estúdio de música. Esse é como o office, meio que... Um estúdio de ofício. Eu acabo gravando muito do álbum aqui, o que é... Hilarioso. Nosso amigo Andrew Zuckerman é conhecido por fazer essas incríveis... Fotografias de animais. Nossa, uma foto? Você me deu para o meu aniversário, ano passado, certo? Sim. É incrível. Nosso quadro é enorme. Mas é legal que durante toda essa coisa você fez tanto do álbum em uma sala como esse. Eu amei os tons. É neutro, mas tem um fundinho de cor da parede que eu estou falando. Quando você é um 10 ou 11 anos e você aprende a tocar a guitarra, como... Eddie Van Halen é tipo, vamos lá, sabe? E ele passou recentemente, tragicamente... E eu queria tentar encontrar um novo 5150, completamente jerry-rigged, ruim, não original, não muito fancy ou não, mas eu queria ter um... Porque a forma como ele fez foi tão... Oh, obrigado. A forma como ele fez foi tão legal. Nossa, Rico tem essa coisa, né? De colecionar itens raros, etc. Tem ela lá toda babona atrás dele, fofa. Nossa, ela tem uma vibe muito zen. Gostei muito da Beate. O quarto é um santuário de coisas, e é legal porque nós passamos muito tempo aqui, se é apenas os dois de nós, ou com os filhos, ou... Todo mundo está caindo no chão, nós ainda somos filhos também, então eu sinto que essa sala se sente muito adulta. Sim, é legal. É legal ter uma secção adulta. Bonito o quarto, gostei. Bem relaxante, assim. Não gosto de quarto muito poluído, não. Isso é uma pintura de Raymond Pettibon que eu sempre... A iluminação da janela grandona é muito chique. Eu não sei quem me falou, acho que foi a Doma. Um beijo, Doma! E ela falou que quanto mais luz, mais amplo parece o ambiente. Então quando você tem como dos pequenos, é importante ter muita luz. Meu sonho, umas janelonas assim em casa. Do chão ao teto, que na verdade é uma porta, né? Blown away by what he does, and to wake up to that every morning, is just like a breath of fresh air, and so... Very scary to be above the bed, especially in California, but we bolted it to the wall. Ah, é porque na California tem terremoto? Não sei. É perigoso. Gente, eu quero muito ir pra California pra sentir essa vibe de... Ah, estamos na Califórnia. Olha o closet. Esse é o meu domínio, esse é o meu closet. Bem-vindo. Nossa, chique. A música para o closet foi, basicamente, ver a entrevista do famoso David Letterman e Kanye West. Porque eu vi o closet do Kanye e começou a drool. Mais uma vez vou reiterar. Kanye, a Blu Blé é das ideias, mas o homem sabe fazer um... Ele tem o ciricutico pra moda, né? Parece mesmo, gente. Que legal. Parede de sapato, chique. Você não acha muito estranho um tênis custar, sei lá, mil reais a média? Um tênis, assim, de marca. Quando eu morava fora do Brasil, eu não tinha essa vivência, né? E aqui, esse mercado, aparentemente, é muito aquecido. Um tênis custar um salário mínimo, tipo assim... Brasil, né? Muitas desigualdades. Ai, tu tão militante hoje. Essa coisa de colecionar tênis pra não usar, é coisa muito capitalista. Ai, parei. Mas dá um tchan, né? Muito chique. Eu tenho muita dificuldade com o humor hétero. De homens héteros. Belíssimo. A casa deles, assim, é muito clean. Tem umas coisas, assim, penduradas e tal, mas tem um clima clean. Clima clean. Nossa, o banheiro, eita. Nossa. Minha parte favorita. Comenta aí sua parte favorita. Aqui, eles investiram no banheiro. Olha as fotos dela, atrás da porta. Belíssima. Nossa. Sauna. Um boxão. Uma banheirona. Um banheiro. Realmente. O cômodo mais bonito da casa. Esse negócio que ela falou é muito verdade, porque closet, como tem muita roupa, abafa o som. Então, é um lugar muito silencioso. Gente, então, closet é muito legal. Nota aí uma coisa que eu sinto falta. Se você não teve oportunidade, assim, nunca sonhou em ter um, é muito legal você fazer um test drive em alguém que tem um closet. Porque, nossa, é muito legal. Nossa, e o dela é belíssimo. Olha, lá no fundinho, os sapatinhos em tom pastel. Tem uma bolsa azul, umas bolsinhas, uma coral, outra rosa. Um sapatinho azul bebê. Nossa, amei. Ai, brechoseira. Ai, Beate, sou muito seu fã. Vou te seguir no Instagram. Ganhou um seguidor, hein, Beate? Nossa, ela é muito chique. E agora eu posso ver elas. É muito divertido. E eu me sinto muito honrada. Muito zinho. Ué? Parece a mesma mesa que eles tinham lá na cozinha. Não, né? Mas acho que é porque mostrou no início do vídeo. Por isso que eu tô achando que eu já vi antes. Acho muito bonito. Chique também borrocar uma pintura. As Kardashian adoram fazer isso, né? É porque o negócio é caro. Não tem direito autoral pra reproduzir. Nós fizemos plástico nas paredes, nas cilindras e nas paredes. O que meio que soltou tudo. E eu acho que a coisa mais legal sobre essa casa é o fato de que é uma casa muito moderna. Muito moderna mesmo. Mas, para o modo moderno que ela é, é tão confortável. E a casa é bem aconchegante. Nossa, muito bonita. Eu ia mostrar pra eles o meu quarto favorito. Ok, essa é o meu quarto favorito. Eu amo esse quarto. A Beate, ó. Eu amo o que é escuro e moody it feels. Eu amo o bar, obviamente. Uma coisa mais finuita, né? Pra beber. Uma das minhas pessoas favoritas, naquela paredes. É a minha paredes de quem eu amo. Eu amo muitas pessoas mais além disso. Elvis. Bob Dylan. Bob Dylan. Miles Davis. Miles Davis. Pearl Jam. Beatles. Não, não acho graça nenhuma. Beatles. Não? Nossa, chique. Nossa, chique demais a fogueira. E essa poltrona não molha? Nada que molha? Belíssimo. Parece realmente, assim, uma fazenda. Principalmente os arredores, quando você presta atenção. Nossa, essa área externa é muito bonita. Ó, que bom gosto. É muito difícil achar uma casa dessa em LA mesmo, ó. Que fome o balanço. Ai, nossa, é a casinha. Gente, tem até um apiário. Pra criar abelha. Academia, estúdio de yoga. Nossa. Nós temos um apiário, então você pode caminhar o carro e ter um apiário. Nós temos um refrigerador. E nós temos uma casa incrível. Nós temos popsicles. Mostra, mostra a parte dos convidados. Quarto de visita. Casa de visita, né? Nossa, a piscina é belíssima. Gente, que casa bonita. Eu não esperava. Eu esperava uma coisa mais padrão, sem graça. Graças muito, AD. Nós tivemos um momento maravilhoso mostrando a nossa casa. Nós esperamos que vocês a amem. Assim como nós fazemos. Mas agora, por favor, sai da f***. 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 Nossa, que casa bonita, viu? 10, 10. Não tenho do que reclamar, não. Nossa, muito aconchegante, moderna. Clean vibes. Muita grama. Vou invadir. Muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Comenta aí. O que você achou dessa polêmica? Tá torcendo pelo casal? Ah, eu acho que eles fazem um bom par, sim. Ela é muito fofa. Ele parece ser carinhoso, né? Mas... Não sei. Tô te esperando no próximo vídeo, viu? Um beijo, neném. Tchau. 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 Tchau.